Ó, já vai ficar grávidão Ela tá com um mês E pouca Ela cruzou no dia 16 de setembro Ela cruzou com o Spike Que é meio irmão dela Ele é filha da piranha com o Snoot E ela é filha da piranha com o Heisenberg Bem ansioso Antes dela cruzar ela tomou O vermífago Drontal Plus Ela tomou a V10 Ela tomou o reforço da V10 E ela tomou vacina de raiva Ela tá comendo a ração Raças gigante da Premier Grande gigante de filhote E ela tá só na engorda Tô ansioso pra nascer os filhotes O pedigree dela já tá a caminho O ADBA Beleza? É esses cães que vai nascer Vai nascer 25% Red Boy de Okumbole e Tombstone E vai nascer 75% Cabra, né? Que seria Garner Garner e Cabra Tá bom? Que Deus abençoe a todos, família Esse cães vai ser top Vou deixar aí O vidinho da cruza Espero que vocês gostem E vou deixar o pedigree na descrição Tamo de novo Mais book A record Que eu não tenho T���a Lída Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.